E hoje a gente vem trazer aqui pra vocês uma grande oportunidade, como também um unboxing desses produtos aqui que seriam os carregadores veiculares com um dos menores preços do Brasil. Veja só, a partir de R$12,99. Primeiramente a gente vai estar tirando aqui pra vocês, pra que vocês possam ver a qualidade do material aqui que seriam esses carregadores da Innova, tranquilo? Como vocês podem ver aqui, ele vem todo lacrado. A parte do fio, esse fiozinho aqui é adequado para o carregamento turbo, né? Como vocês podem ver aqui o acabamento dele vem todo lacradozinho aqui, com essa fitinha. Deixa eu só tirar aqui pra que vocês possam ver, certo? Ele vem com essa fita, acabamento aqui do cabo, tá? Carregador turbo, certo? O nosso contato a gente vai deixar aqui no link na descrição pra que vocês possam estar entrando em contato e adquirindo também o catálogo, tranquilo? Então o que acontece? Nós temos aí, ó, o acabamento desses fios. E o grande diferencial vai ser justamente, pessoal, que esses produtos aqui vão sair testados. Ou seja, você não vai ter esse problema e nem correr esse risco. Porque a gente sabe que quando a gente compra pela internet tem o risco de sempre vir um material aí danificado ou algo do tipo. Isso pode acontecer com qualquer um. Mas a gente já sai com esses produtos aqui testados pra evitar esse tipo de situação, tranquilo? Então como vocês podem ver aqui, ó, a gente vai tirar aqui pra vocês o acabamento. Ó o material como é feito. Vocês podem ver, ó. A saída aqui de 5 volts, 3.4 de amperagem, barra 2.4. Ou seja, um de 3.4 e outro de 2.4. Ou seja, isso garante, na verdade, um carregamento muito top. Aí, muito rápido. Um carregamento turbo para que você possa estar oferecendo aí pro seu cliente, tranquilo? Então vocês podem ver aqui o acabamento do material. Tem ele aqui na cor vermelha, tá certo? Como também tem ele na cor preta, dourado e azul claro, tranquilo? O grande detalhe seria a resistência desses fios aí, como vocês podem ver, ó. Isso pro seu cliente é muito top. Porque garante justamente a durabilidade desse tipo de material. Justamente ele vem aqui, ó, com essa ligazinha pra garantir justamente a... Pra que o seu cliente possa, na verdade, tá garantindo aí, quando colocar no carro, tá... Não ficar ocupando muito espaço. Você pode tá garantindo aqui, essa situação aqui, como vocês podem ver, tranquilo? Então é basicamente isso. Nós temos aí o atacado, né? Estamos chamando fone de ouvido, como a gente vai tá disponibilizando o catálogo através do nosso contato aí no WhatsApp, tranquilo? Então é basicamente isso a dica de hoje. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, é muito importante. Compartilha esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, como também Telegram, pra que também possa estar alcançando mais pessoas. Aí você tá oferecendo na sua cidade, na sua região, os produtos de qualidade, como também os melhores preços, tranquilo?